Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu deixei uma enquete lá no meu Instagram pra vocês falarem pra mim se vocês queriam ver o tour pelo apartamento do Leandro lá em Copacabana e responder muitas questões a respeito. Sabrina, fala mais desse apartamento, como assim? Bom, vamos lá. O apartamento, vamos por parte. Vocês vão ver que o apartamento tá todo bonitinho, todo reformado, uma gracinha. O apartamento é tipo duas quadras. Aqui é o apartamento, conta uma quadra, conta duas, já tá na praia de Copacabana, beleza? Só que esse apartamento é herança que o Leandro e a irmã dele recebeu do avô dele que faleceu. Tem esse apartamento, entre outros, não é imóveis que eu posso dizer, mas tem terrenos de frente à praia que é em outro interior do Rio de Janeiro, não tão longe daqui, mas é no interior do Rio de Janeiro. Eles estavam tentando vender, se eu não me engano na época tava valendo 30 mil reais um terreno de 400 metros de frente pra praia, porque é uma praia desvalorizada e às vezes tem alagamento. Então, uma coisa assim que deram nesse apartamento. O objetivo desse apartamento é fazer dinheiro. Só o condomínio desse apartamento custa mil reais. E esse tempo todo, esses três anos que eu tô aqui, a mãe do Leandro banca esses mil reais todo mês no apartamento pra não perder o apartamento, né? Vocês sabem que se não pagar o condomínio, o apartamento não é mais seu, é como se fosse um aluguel. Como é de frente pra praia, praticamente, o condomínio custa mil reais por mês. Um dos motivos que nem se a gente quisesse teria como nos mudar pra lá, entendeu? Ah, Sabrina, você pode alugar sua casa aí por 900 mil reais, sua casa é grande. Gente, não é tão simples, porque nós moramos embaixo da Leia e a Leia não aceita qualquer pessoa aqui, não é segura e tudo mais. Enfim, não temos planos de morar nesse apartamento, tá bom? Então, outra coisa, tem direito. Então, eles vão alugar, por exemplo, carnaval, começo do ano, a pessoa quer vir pra cá, tirar uma temporada, eles vão alugar apartamento. Suponhamos que Deus abençoe e aluga apartamento por quatro semanas, quatro finais de semana, pra cada pessoa diferente. Já entrou uma grana, e nisso, pelo que eu entendi, eles vão dividir entre os dois. Consequentemente, ajudaria a aumentar a renda. Então, o objetivo desse apartamento não é morar nele, sim, fazer dinheiro. Então, é basicamente isso. Quem filmou esse tour, não foi um tour, mas o pedreiro tava aqui ontem, né, fazendo as grades, e ele falou, eu perguntei pra ele, ah, você tem foto do apartamento? Porque eu nunca fui no apartamento, eu nunca fui. Só saí na frente, assim, eu nunca entrei. Porque eu queria ver e tudo mais, ele falou assim, eu tenho foto sim, inclusive eu tenho até um vídeo, né, porque ele que reformou tudo, ficou tudo bonitinho, então ele tira foto e filma pra pôr na página dele, pra ter recomendações e ter o que mostrar, né, pras pessoas, quando as pessoas vierem pedir orçamento, ou, enfim, pra ver o que ele já trabalhou. Mas, então, lembrando, tá, tá no nome da irmã dele esse apartamento, mas o objetivo é fazer dinheiro. Aqui vocês já falaram, Sabrina, por que você não vai morar lá e tudo mais, blá, 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 blá. Então, tô explicando certinho pra vocês antes do vídeo começar, tá certo? Então, assistam até o final. O vídeo ficou totalmente leigo, porque o pedreiro filmou dele em pé, ele não filmou pensando no YouTube, eu que peguei o vídeo ali, que vi que ele filmou e ele filmou tudo bem bonitinho, pra vocês verem como que é e também serve até de divulgação, porque se o objetivo desse apartamento for alugar mesmo, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato comigo. Como vocês viram, o apartamento ainda não tá mobiliado, pra, eu acho que pra alugar pra temporada, o apartamento tem que tá mobiliado, né, mas é isso. Então, por isso que a gente não vai morar no apartamento, aí nem era, e nem era o objetivo. O apartamento, assistam aí. Bom dia, pessoal. Fazendo aqui esse vídeo pra mostrar a vocês a pintura, a pintura que eu fiz aqui nesse apartamento, o piso, porcelanato, porcelanato, ficou muito lindo, olha aí, rodapé, as portas pintadas, ficou muito lindo o apartamento. e vou mostrar aqui a vocês o corredor. Olha o corredor aí, ó, muito bonito, tá vendo? lindo. Lindo. Trabalho de primeira qualidade. Aqui, ó, o banheiro, vaso sanitário instalado, acabamento aqui, ó, ó, viu? Acabamento aqui da coluna, muito bem feito. Muito bem feito. Olha isso, isso é muito bom. Teto do banheiro, muito bem feito. boxe aqui, boxe do banheiro, ó, chuveiro instalado, piso, piso do boxe, trabalha muito bem feito. Ó, outro quarto aqui, ó, rodapé do quarto. Vendo. Trabalho muito bom. Ó, os interessados aí, ó, chamar de Jaumanosab, 98840, 7403. Esse é o telefone e é o número do zap. Aqui, aqui o piso da sala. Porcelanato, muito bem botado. Aqui é o teto, teto da sala. corredor aqui da sala. Corredor da sala, porta da sala. Esse apartamento aqui é o Abarata Ribeiro. Copacabana. Pessoal, vocês viram aí que o pedreiro filmou em pé, mas dá pra vocês terem uma noção de como tá bonito. Piso de porcelanato, tudo branquinho, uma janelona enorme, um sonho de consumo de todo youtuber, né? Mas tudo bem. Qual que é o objetivo desse vídeo? Se o objetivo deles for alugar o apartamento, vocês sabem que nós temos um apartamento em Copacabana. Nós não, eles. E caso vocês tenham interesse em alugar a temporada e tudo mais, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Se esse for o objetivo deles mesmo, aí vocês sabem que podem entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.